Meu nome é Marcos Santos, conhecido no grupo OTT Box Brasil como Marcos, creio em Deus. Hoje eu vou ensinar a vocês como atualizar sua box A95X através do cartão SD. É um método muito simples. A box que eu vou utilizar, o processador é S905X. Ela tem 1 GB de RAM e 8 GB de ROM. Na descrição do vídeo, eu vou deixar a última atualização que saiu para ela, que foi de abril, 10 de 4 de 2017. Também vou deixar na descrição do vídeo a ferramenta necessária, que é o TOL SD. Bom, vamos inserir o cartão SD. Quando inserir o cartão SD, nós vamos formatá-lo. Aqui, em sistemas de arquivos, nós deixamos FAT padrão. No tamanho de unidade, vamos deixar tamanho de alocação padrão. Desmarcamos a opção formatação rápida e colocamos iniciar. Depois de formatado, nós voltamos lá na pasta, onde estão os arquivos. Extraímos a ROM e outros arquivos que estão dentro dela. Depois de extraídos, nós vamos selecionar estes três arquivos. A MLSD, o Boot Bean e a ROM, a ML Upgrade. Copiamos, colocamos no cartão SD. Depois de copiados os três arquivos para o cartão SD, voltamos lá para a pasta. A MLSD, entramos na pasta TOL SD, abrimos este aplicativo, o Boot Card Mic. Selecionamos o cartão de memória, não marcamos esta opção. Iremos em Open. No cartão de memória, como vocês podem ver, unidade E, dos três arquivos que copiamos, vamos selecionar o Boot Bean dentro do cartão de memória. Abrir, depois clicamos na opção de memória, depois clicamos na opção de memória, pronto. O cartão de memória está pronto para ser reconhecido na box e inicializado por ela. Agora vamos partir para a segunda etapa, que fica na box. Depois, com o palito, não utilize nada metálico. Então, colocamos na entrada. Entrada AV, encostada da HDMI, é onde tem o botão de reset. Com o palito de fósforo, não utilize nada metálico. Na entrada AV, contém um botão, como vocês podem escutar. Seguramos este botão, pressionando o palito. Colocamos a fonte de energia. Esperamos até aparecer o logotipo. Soltamos o palito. Agora vamos esperar aí, bem uns 15 minutos. Na verdade, eu disse 15 minutos, mas não é. Isso varia de ROM para ROM. Esta que eu estou utilizando, acho que não foi menos de 3 minutos. Depois de concluído, nós simplesmente retiramos o cabo. Retiramos o cartão. Colocamos novamente. E esperamos novamente uns 5 minutos, até a tela iniciar. Ela contém os mesmos aplicativos que continha antes. E também alguns bugs, por exemplo, nos mesmos aplicativos que continha erro, vai continuar. Na lausche e etc. Eu aconselho vocês a formatar. Como? Desligamos a box. Com o palito, novamente. Retiramos da fonte. Com o palito pressionado no botão, na entrada AV. Colocamos a fonte. Esperamos o logotipo aparecer na TV. Quando ele aparecer, removemos o palito da entrada AV. Vamos utilizar o controle. Nesta tela. Vamos descer até esta opção, UpCache Particle. Clicamos nela. Descemos para a opção Yes. E confirmamos. Depois, vamos na opção Update Factory Reset. Yes, novamente. Vamos nessa primeira opção. E pronto. Sua box está preparada para uso. Mas, quando iniciar, vai estar sem nenhum aplicativo. Depois de passar uns 5 minutos, vai iniciar esta tela. Aqui é onde nós vamos escolher o idioma. Clicamos em Mode. Avançar. Aqui é a resolução da tela. Por exemplo, eu tenho outra TV que tenho que deixar em 92%. Mas, aqui é para conectar o Wi-Fi. Eu não vou me conectar agora. Avançar. E avançar. Como vocês podem observar, nessa outra, nós podemos mudar os atalhos inicial. Com o botão do meio do controle, pressionamos e seguramos no que queremos. Por exemplo, na Play Store. Clico com o botão do meio do controle. 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 E agora eu vou escolher qual aplicativo eu vou querer colocar. E, como vocês podem ver agora. A versão que estamos é a de 10 de 4 de 2017 E é só isso pessoal, obrigado Obrigado